Tem alguém aí? Crianças? Ah, está tudo bem aí! Olá, meus amigos! Olá, Camila! Tudo bem com vocês? Voltei com mais uma aula. Hoje é aula de português, tá? Vamos continuar falando sobre aquele assunto de contos maravilhosos, né? Que delícia! Então, na aula passada... O que a gente fez na aula passada aqui, hein? Lembra? Hum, 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 hum... A gente fez... Ouvimos aquela história do príncipe desencantado, né? Daquela princesa mandona, brava. E hoje vamos continuar falando sobre assuntos de contos maravilhosos, tá bom? Então, peguem lá o material de vocês. Deixa eu tirar esse caderno aqui que está me estrovando. Cochila azul. Lá na página 30 e 31, galerinha. Abram lá nessa página aqui. Beleza? Então, turminha, vamos continuar falando sobre esse assunto, né? Os contos, geralmente, começam com uma frase. Os contos maravilhosos, eles começam com uma frase. Qual que é essa frase? Quem sabe? Hum? Era uma vez... Você vai começar assim, né? Era uma vez uma bela donzela que ficou presa no castelo. Era uma vez uma garotinha que usava um capuz vermelho. Chamada chapazinho vermelho. Então, sempre tem aquela frase, aquela famosa frase. Era uma vez. E quem, prof, escreve esses contos? Olha, os irmãos Green são um dos mais famosos escritores de contos, de contos maravilhosos. E, até antigamente, os contos eram... Eles eram... O público-alvo deles eram os adultos, jovens e crianças. Mas, hoje em dia, é mais as crianças que gostam de ouvir, né? Eu, particularmente, gosto muito desses contos. Acho muito... Eu amo contos de princesas. Gosto desses contos. E eu já sou uma adulta, né? Mas, o público-alvo, hoje em dia, são as crianças, né? Então, agora, galerinha, juntando as peças. Antes de falar isso, vou ler esse textinho com vocês, que é bem legal. Esse textinho verdinho aqui, ó. Tá? Você já reparou que... Os contos maravilhosos têm um narrador, não tem? E as histórias estão organizadas em parágrafos? Assim, é possível perceber que não foram os personagens que contaram suas histórias. Que tudo ocorreu no passado e que os acontecimentos são narrados em uma sequência linear. Exemplo. Eu vou contar a história da Chapeuzinho Vermelho. Não é ela que fala. Era uma vez. Eu, uma menininha. Não. O narrador fala. Era uma vez. Uma garotinha. Uma garotinha que usava o capuz vermelho que ela ganhou da sua avó. A partir daí, ela foi apelidada pelo nome Chapeuzinho Vermelho. Aí, ele começa. Um certo dia, a sua mãe pediu para a Chapeuzinho Vermelho e ele vai narrando. Aí, chega o momento que o personagem começa a falar. Aí, o narrador vem e narra de novo. Então, não é o personagem que está contando. É o narrador, né? Bom, agora compare esses dois trechos e responda ao que se pede. Então, aqui, ó. Vai comparar esses dois trechos aqui. E vão dizer qual deles ali, qual dos trechos que é um conto maravilhoso. Eu vou marcar um X, um quadradinho do lado. Vou começar só lendo a primeira frase. Do primeiro textinho, assim, ó. É fácil reconhecer um conto de fadas. Animais que falam, fadas madrinhas, reis e rainhas. Não podem faltar. Primeiro trecho. Agora, o segundo trecho. Era uma vez um príncipe que queria se casar com uma princesa. Mas ela tinha que ser uma princesa de verdade. Qual dos trechos que é um conto? E vamos explicar a resposta de vocês aqui embaixo. Nessas duas linhas aqui. Beleza? Tá bom. Vamos lá para a página agora. 32, turma. Isso aqui. Vamos falar sobre um assunto muito legal. Que eu amo, amo, amo. Que são as paródias. O que é uma paródia? Porque paródia é uma coisa assim. Eles pegam um assunto. Eles pegam uma história. E fazem, criam outra história em cima dela. Mas com humor. Com humor ali. Com uma certa... Para te dar risada. Entendem? Então eles pegam uma história, às vezes, séria. E tornam aquilo engraçado. É a paródia. Então como que vai ser isso? Vamos fazer uma atividade mais paródia, galera. Vamos lá. Recalculando a rota. Paródia de um conto maravilhoso. Vamos se lembrar de algumas paródias que já conhecemos? Qual é a diferença entre uma paródia de conto maravilhoso e um conto maravilhoso tradicional? Qual é a diferença entre uma paródia que foi modificada, o conto, e um conto maravilhoso tradicional? Qual é a diferença? Vamos responder na questão A. Questão B. O que uma pessoa deve fazer ao escrever paródias? O que ela tem que fazer para escrever paródia? Paródia eu falei para vocês, né? Que é algo engraçado. Que vai ter um humor ali em cima. Então primeiros passos. Vamos ver como um conto maravilhoso ficou depois de ser parodiado. Então aqui tem um conto que o autor fez uma paródia nesse conto. Então eu vou ler com vocês ali, tá? Primeiro quadradinho aqui, ó. Vamos lá ler. Alguém perguntou se eu quero virar um cavalo? É para ajudar a Cinderela. Plim! No reino da fantasia tudo pode acontecer. Pode acontecer de a Cinderela levar um coice? Então aqui, ó. Que história que é essa que o autor transformou numa paródia? Vamos responder na questão A. A tirinha mostra uma paródia? De qual conto maravilhoso adicionar? Vou responder aqui nas linhas de baixo. Na questão B. Que elementos tornam essa tirinha uma paródia? Quais elementos que tornaram a tirinha uma paródia? E vou explicar ali para a prof. Tá bom? Se couber aqui na pochila, eu posso ler por aqui mesmo. No couber, eu coloco no caderninho de vocês. Beleza? Atividade, prof. Bom, a atividade que eu tenho para vocês é bem legal. Tá? Então vou ler primeiro um textinho verdinho ali que está ali em cima para vocês. Na paródia, personagens e situações do texto original mudam completamente. Por exemplo, se o conto maravilhoso tradicional é sério, a paródia inspira por ele e pode ser bem humorada e divertida. Agora vocês. Eu quero que vocês peguem uma história e um conto maravilhoso. Tem diversos contos maravilhosos aqui. Escolha um conto que vocês gostam, uma história que vocês gostam. E vocês vão pegar um trecho dessa história. Pode ser a história inteira, tá bom? Um pequeno trecho dessa história, uma parte dela. E vão transformar em uma paródia. Hum? Não tem que fazer esse desenho da volta, tá bom? Quem quiser fazer um desenho também pode fazer. Escrever e colocar um desenho embaixo. Mas quem quiser só escrever, pode apenas escrever, tá bom? Pode ser feito em uma folha avulsa ou no caderno. Fiquem a critério de vocês, tá? Então vão pegar uma história que vocês gostam. Colocar o nome da história. E vão pegar uma parte que vocês vão modificar, tá bom? E vou deixar aquela parte mais engraçada. Exemplo, uma história da Branca de Neve. Né? Que ao invés dela dormir, ela pode pegar... Ou se ela dormiu um sono profundo, ela pode só fingir que dormiu ali pra descansar um pouquinho. Tá? Não sei. Vocês podem mudar e aí fazer uma paródia. Um trecho pequeno de um conto maravilhoso. Beleza? Entenderam? Tranquilinha até aí? Não, tá bom. Vamos lá, então. Vamos retomar, então, só o que eu vou fazer hoje. Começamos na página... Opa! Começamos na página 30. Isso sobre contos maravilhosos. E tem a questão A e B pra responder, né? Como tá na página 31, tem aqueles dois trechos. Vamos ter que descobrir qual que é o trecho que fala sobre um conto. Que é um conto. Na página 32, tem aquelas questões A e B ali em cima. E a tirinha pra responder. E na página 33, é pra vocês criarem uma paródia de um conto aí. Uma parte de um conto. Beleza? Igual foi naquela tirinha ali. Só um trechinho que torne ele engraçado. Tá bom? Galeninha, qualquer dúvida que tiverem, me chamem. Se fizeram de exercício comigo, falem pra prof, tá bom? Fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia. Tenham uma maravilhosa aula. Beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.